Olá, quarto ano, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que estejam muito bem. Eu sou a professora Ana Isis, professora do Centro Educacional Jorge Alberto, sou professora de Ciências do quarto ano e hoje nós viemos aqui para ter mais uma aula juntos. Então peguem o módulo de vocês para que nós possamos começar. Vamos agora para a nossa atividade no livro, módulo 1, páginas 202 a 208. Cuide muito bem do seu módulo, coloque a data no início de cada página, acompanhe a leitura com a professora e realize os exercícios com bastante atenção. Nós vamos falar agora sobre o planeta Terra. Vamos lá? Página 202, coloque a data. Olhando do espaço, a Terra é realmente um planeta lindo, mas ela é muito mais impressionante do que nossos olhos podem ver. Tudo o que enxergamos na superfície da Terra, do solo ao fundo dos oceanos, é apenas uma fina camada ao redor do planeta. E é afinal o que existe no interior da Terra. Página 203. O que está saindo do vulcão? Vocês sabem? É a lava. De onde vem o material que você citou no item A? De onde será que a lava vem? Vocês sabem? Você acha que no Brasil ocorrem situações semelhantes a mostrada na fotografia? O que vocês acham? Vamos para a nossa página 204. Na estrutura da Terra. O filme O Núcleo, Missão ao Centro da Terra, é uma obra de ficção científica na qual um grupo de cientistas é enviado ao centro da Terra para resolver um problema. Você sabe o que é uma obra de ficção científica? Converse com os colegas sobre esse assunto. Uma obra de ficção científica é uma obra onde tem alguns elementos, né? Algumas histórias ou fatos que não são verdadeiros, tá? Que são fantasiosos. Ou seja, quando a gente vê um filme, por exemplo, de dinossauros, na atualidade, nós sabemos que na atualidade não temos dinossauros. Nós sabemos que isso não tem. E quando nós vemos um filme sobre o núcleo da Terra, vamos descobrir o porquê que ele é ficção científica, tá? O que é uma das camadas da Terra? Você sabe o nome de outra camada que faz parte da estrutura terrestre? O núcleo é uma. Nós também temos o manto e a crosta terrestre. E vamos aprender sobre todos eles. Você acha que seria possível o humano chegar ao centro da Terra? Vamos ver essa resposta. O ser humano realiza diversas viagens ao espaço, mas até hoje não foi capaz de chegar ao centro da Terra. Tudo o que sabemos sobre a estrutura da Terra é baseado em estudos indiretos. Graças a esses estudos, sabe-se, por exemplo, que a Terra é composta principalmente por rochas sólidas e derretidas e que esse material está organizado basicamente em três camadas. Veja a seguir o modelo que apresenta a estrutura da Terra. Crosta terrestre. É a camada mais externa da Terra. E onde vivem os seres vivos. Até o momento, a maior profundidade que o ser humano conseguiu se aprofundar na crosta terrestre foi a cerca de 12 quilômetros. Isso ocorreu na década de 1970, na região da Rússia. A crosta terrestre pode ser continental ou oceânica. Vamos agora ver a diferença entre continental e oceânica. A crosta oceânica é a porção de crosta terrestre que forma o assoalho dos oceanos. E a crosta continental é a porção da crosta terrestre que forma os continentes. Tá bom? Vamos ver mais uma camada da Terra. O manto, que é essa camada amarelinha que vocês estão vendo aí, né? Amarelo, meio creme. Camada que fica abaixo da crosta terrestre, com cerca de 2.900 quilômetros de espessura. E aí, nessa camada, parte das rochas se encontram parcialmente divididas por causa da pressão de temperatura eliminada. Bom, nós vimos aí agora o manto e vamos ver o núcleo. No núcleo, é a camada mais interna e central da Terra, com cerca de 7 mil quilômetros de profundidade. Essa camada se localiza logo abaixo do manto e apresenta temperaturas que variam entre 3.000 e 6.000 graus Celsius. Imagina, a gente já fica com calor, todos suados, só porque a gente tem 30, 40 graus. Imagina se tivesse 3.000 ou 6.000. É muito quente, né? Vamos para a página 206. Usinas geotérmicas. Todos os dias, você utiliza energia elétrica para realizar diversas atividades, como assistir à televisão e usar o computador. No Brasil, essa energia é gerada principalmente com a força das águas nas usinas hidrelétricas. No entanto, em alguns países, como a Islândia e os Estados Unidos, parte da energia elétrica é gerada utilizando um calor do interior da Terra, nas chamadas usinas geotérmicas. Veja, seguir o funcionamento desse tipo de usina elétrica. Olha só, nós temos aí um esqueminha. Vamos continuar. A geração de energia elétrica nesse tipo de usina não queima combustíveis fósseis, como o carvão. Por isso, não libera gases poluentes na atmosfera. Atividades. Em locais do planeta Terra, existem chamados glíceres. É porque a tia não está... Desculpa se a tia leu errado. É porque a tia não está enxergando muito bem aqui. Porque está muito pequenininho, né? Mas vamos lá de novo. Existem os chamados geíceres. Eles são jatos de água, vapor, quentes, lançados na superfície terrestre. Em intervalos de tempo regulares. Observe abaixo as estruturas dos geíceres. Nós temos a água, que ela se infiltra no solo através da chuva. Então, ocorre a chuva, a água cai no solo, ela se infiltra no solo. Depois, a água vira um vapor aquecido pelo solo e ela sai como um jato de água a vapor. Aquecido, tá? De jato de água e vapor. Isso acontece em muitos locais. Você vai responder a letra A. Qual é a fonte de calor que aquece os geíceres? O que eu acabei de falar que é utilizado para aquecer os geíceres? O que será? De acordo com o esquema, como a água das chuvas pode ser relacionada aos geíceres? Acabei de explicar. Qualquer coisa, voltem o vídeo. Porque assim vai ficar mais fácil. Vamos para a última página, 208. Aonde vocês vão localizar na imagem a camada a qual se refere cada uma das afirmativas abaixo. Vocês vão olhar a letra A, que é a camada mais central da Terra. Vão dizer qual delas é. E vai colocar a letra em cada um dos espacinhos. Nós temos três espacinhos e três letras. Logo, está tudo certinho. Você vai ter que me dizer qual deles é o núcleo, qual é a cruz do terrestre e qual deles é o manto. Ok? Bom, agora, vocês vão lá embaixo localizar no diagrama o nome das camadas internas da Terra, identificadas como A, B e C. Vocês têm que achar a palavra núcleo. Tem que achar, ó, dê a dica de uma. As outras vocês vão achando. É só achar as três palavras que referem-se à letra A, B e C. Tá bom? Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado bastante. Espero que tenham aprendido muito. Qualquer dúvida, voltem no vídeo. Temos o nosso plantão de tirar dúvidas para qualquer coisa também. Tá bom? Um beijo, quarto ano, e até a próxima aula. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.